Olá, eu sou a Joana. Eu sou a Patrícia. E fomos convidadas para participar nos Dias do Jardim da Leroy Merlin. Vamos construir aqui algumas coisinhas nas nossas casas, não é? Sim, vamos começar por um canteiro aqui na minha casa. Vai ser bem simples. Muito simples. Vamos começar? Querem ver como é que vamos fazer? Bora! Para a construção deste canteiro vamos precisar de deck, vamos precisar também de ripas de madeira para toda a estrutura. Vamos usar pedras para drenar esta terra. Vou usar também substrato biológico, vamos precisar deste substrato, que seja universal, porque vamos ter vários tipos de plantas. Eu vou montar ainda um sistema de rega, gota a gota, que irá percorrer todo o canteiro. E depois até podem regular para cada conjunto de plantas ter a quantidade de água que precisa. Isto é a madeira que se usa geralmente para fazer decks, pinho, e é ótima porque já vai entratada, por isso é que vocês veem aqui estas cores assim desverdeadas. E dá para fazer tudo, em varandas, no terreno, dentro de casa, como vocês quiserem. Vamos fazer assim e vamos usar uma técnica muito simples, que é usar uma coisinha destas para nos ajudar a ter um ângulo direito de 90 graus, perfurar com um barbequim e a parafusar com a parafusadora. É só isto. Quem sabe, sabe. Como é que nós vamos fazer? Então, eu vou alinhá-las aqui muito bem, vou apertar. Antes de pormos o parafuso, é importante fazer um furo com o barbequim, para não racharmos a madeira. Pronto. Agora, quando tirarmos isto... Já está. Agora está a fazer isto de vezes mil. Bora. E vou fazer como fizemos ali daquele género. Vou perfurar primeiro estas duas madeiras e pôr um parafuso aqui. E depois faço o mesmo com a ripa, que vamos continuar este caminho todo. Até lá ao fundo. Até lá ao fundo. Ok. Então vá. Desta forma de construir o canteiro. Dá para fazer em vários sítios. Numa varanda. A única diferença aqui vai ser... A construção é a mesma, a única diferença é... Se tiver-se pavimento, vamos ter que colocar pedra, para a terra conseguir drenar e não apodrecer as raízes. Ok. Tendo terra já, é só adicionar a terra. O que nós vamos fazer agora... É pôr a pedra. É pôr a pedra. Vamos chamá-lo António. Vamos. É ele. Amiga, não é muito pesado? Ok. Consegue? Vê lá. Consegue. Não é? Bem, terra posta, finalmente. Boa. E agora, vamos, antes de passar a pôr as plantinhas, vamos tratar da rega. Eu tinha-vos dito que este canteiro era sustentável e vou-vos explicar porquê. Nós vamos ter a rega e a nossa rega vai ser alimentada exclusivamente, ou... Vamos tentar assim 90% com a água da chuva. Muito bom. Vou-vos mostrar como é que fizemos. Nós já temos esta estrutura aqui da piscina, não é? E nós vamos colocar um tubo nas caleiras, que vai trazer a água toda para este reservatório, para este pósito. Exato. E depois, o que é que é importante aqui é ter uma bomba, que vai extrair esta água, que vai dar pressão à água para ir novamente até ao canteiro. Nós queremos que ela todos os dias mexa. Então, temos esta bomba programada para mexer todos os dias esta água. Então, a água entra na bomba, da bomba vai para estes filtros, é filtrada e depois ou vai para o sistema de rega ou volta a entrar no depósito. E assim, permitimos que não crie aqueles verdetes e que a água não fique muito densa. Não fica parada, não é? Exato. Não fica a água parada. E este depósito vai dar para mais de 10 se calhar utilizações, não é? Exatamente. Porque vocês também não vão precisar de regar todos os dias, não é? Não, exatamente. Aquele canteiro, se for 15 em 15 dias, há plantas que 15 em 15 dias, outras que mês a mês. Olha, temos aqui elecrim, não é? Sim, gosto muito. Queres plantar mais ervas aromáticas? Sim, quero plantar. Tenho aqui alfazema, queria pôr também assim um hortelã, um manjericão. Boa. E sabes que quem quiser também fazer isto em casa pode ter, por exemplo, orégãos, manjericão, salsa, coentos, porque é muito sustentável e ajuda muito no combate ao plástico, não é? Que é a embalagem que nós não vamos usar e temos sempre fresquinho na nossa casa. E não há desperdício até, não é? Porque não compras uma embalagem e vais só buscar quando precisas. Exato. E é isto, espero muito que tenham gostado, espero muito que façam nas vossas casas, seja numa varanda, num canteiro de 1 metro ou 10 metros, façam, experimentem. Todos os materiais que usámos aqui, desde o depósito da água até que eu cantei, vocês encontram nas lojas do local Merlã, por isso aproveitem porque a diferença no vosso jardim vai ser enorme. E quero muito agradecer à minha amiga Patrícia que me veio ajudar. Obrigada pela ajuda e pela companhia na construção do meu canteiro. Claro amiga, juntas pela paixão de fazer.